Fala massa galo doido de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao primeiro Kamikaze News no Bagulho. Vamos trazer várias notícias diárias sobre o galo no canal, então se você já gostou da ideia, mete o dedão no like, vamos bater recorde de like na parada. A notícia de agora, é que o Adilson machucou, isso mesmo meus amigos, algum macumbeiro safado jogou alguma praga na cidade do galo, não é possível. Perdemos o Gustavo Blanco, um dos melhores jogadores do galo nessa temporada, se não for o melhor. Agora perdemos o Adilson por causa de uma lesão na panturrilha. A única certeza é que o Tony Kroosalvinegro ficará fora pelo menos dos dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Como sempre, o Atlético não divulgou o prazo de recuperação dos jogadores. E o favorito a substituir o Adilson, é o Zé Welleson ou o Galdezani, que sempre entra no segundo tempo. Só nessa intertemporada a gente já perdeu o Roger Guedes pro Pastel de Flango Futebol Clube, o Bremer pro Torino, o Canté Blanco, isso mesmo, o Gustavo Blanco por causa de uma lesão, e agora o Tony Kroosalvinegro. Na verdade, chamar o Adilson de Tony Kroos é uma ofensa. O Tony Kroos é um Adilson peorado. Sim meus amigos, é melhor alguém tirar essa macumba da cidade do galo, ou então eu vou ter que tomar providências cabíveis. O Roger Guedes já teve o contrato rescindido, não é mais jogador do galo, mas esteve na cidade do galo, acompanhando o treino do galo. Na moral mesmo, eu já tô muito triste porque ele vai embora, e ainda ele me aparece no treino, pra eu me iludir ainda mais. A vontade mesmo é mandar o Roger Guedes treinar desse jeito mesmo, com esse tênis que ele comprou na Itapuan Calçados. Volta pro galo Roger Guedes, aqui pelo menos você vai receber dinheiro vivo, não é igual lá na China, que você vai receber um pastel de frango a cada 30 minutos. Então foi isso, essas foram as notícias do dia, se você gostou do vídeo, deixa o like e não esqueça de se inscrever. É nóis no bagulho.